Alguém me ajuda aqui, que arma que eu compro? Eu vou comprar uma cara Eu comprei, oi Eu comprei, então eu sou rico Silvio Santo tá entrando, Silvio Santo tá entrando No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre dinheiro Mais especificamente, a gente vai falar um pouquinho de como as equipes de e-sports Que são de esportes eletrônicos aí, jogando videogame, jogando computador Ganham e ganham muito dinheiro Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje Já vai deixando seu gostei Clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações pra receber mais vídeos como esse Bom pessoal, hoje em dia aí todo mundo trabalha com computador Todo mundo aí estuda pela internet Enfim, as coisas vêm mudando bastante, né? A tecnologia está aí Antes as pessoas jogavam apenas aqueles esportes tradicionais Por exemplo, futebol, o voleibol Enfim, aquela coisa mais presencial, né? Porém, hoje em dia, também os esportes viraram aí online, né? O pessoal joga pelo computador e joga online E isso está profissional também Você está conhecendo agora o mundo dos e-sports Que movimenta muito dinheiro e é cada vez mais lucrativo Com premiações é que alcançam a casa das centenas de milhares de dólares Não é de se espantar que algumas organizações aí Despontem com o faturamento conquistado em campeonatos Seja se mantendo aí constantemente no topo Ou tendo performances que são avassaladoras durante o auge da modalidade Então, você vai descobrir algumas equipes aí Que mais lucraram com os diferentes tipos de esportes eletrônicos que existem, né? Eu vou falar um pouquinho aí sobre a equipe da Avio Genesis Que joga Dota 2 O faturamento acumulado dessa equipe Chegou na casa dos 15,1 milhões de dólares, né? Dá uma em torno de 55,4 milhões de reais Eu acho bacana esse vídeo aqui Porque a gente tem que estar atento às novas tendências do mundo aí, né? Antigamente era tudo presencial E, enfim, a pessoa jogava o seu futebolzinho ali quando criança, na rua Depois aí existe o profissional, né? As pessoas ganham muito dinheiro pra jogar futebol Exemplo aí do Neymar, do Cristiano Ronaldo, enfim, do Messi As pessoas, elas jogam esportes, né? E isso tem também a parte profissional que movimenta a economia Que movimenta muito dinheiro Só que antes também, assim como era uma brincadeira jogar bola Hoje em dia também era uma brincadeira jogar computador Mas também já tem a parte profissional Que deixou de ser brincadeira e movimenta muito a economia É importante estar atento às novas tendências, né? Porque hoje em dia tudo vai partindo pra tecnologia, né? O estudo, EAD, o trabalho em home office E daí por diante, né? Até os esportes Então temos que ficar atento às novas tendências, né? Afinal, não é uma brincadeira E sim um trabalho, né? Tá à prova aí A equipe Avion Genes jogando Dota 2 aí Fez milagres A equipe norte-americana aí Existe desde 2012 Mas foi a partir de 2014 Que as suas performances em nível global, né? No mundo inteiro Possibilitaram a conquista de premiações robustas Movimentando muito a economia Parabéns pra essa equipe Vamos conhecer agora a SK Telecom A T1 aí, né? Que joga League of Legends O faturamento dessa equipe aqui Chegou em 6,6 milhões de dólares Algo em torno de 24,2 milhões de reais É muita grana, né? Pra quem gosta de Counter-Strike aí Temos a equipe Fnatic, né? Que jogou aí o Counter-Strike Tendo um faturamento aí Em algo em torno de 3,5 milhões de dólares Mais de 12,8 milhões de reais É muito dinheiro, né? Temos que respeitar, então Essa nova economia que é movimentada Na indústria dos games aí, né? Agora vamos falar um pouquinho do StarCraft Esse aqui é meu jogo favorito, né? O faturamento acumulado aí É algo em torno de 1,7 milhões de dólares Ou 6,2 milhões de reais Esse aqui é um dos esportes mais tradicionais O StarCraft 2 aí Dominado pelos coreanos Mas assim, o pessoal ganha muito dinheiro E deve ser respeitado Quem joga videogame aí, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre A equipe Counter-Logic Gaming, né? Que joga Halo 5 O faturamento é algo em torno de 1,1 milhão de dólares Muita grana mesmo E também, pra finalizar o vídeo A Opti Gaming Que joga Call of Duty aí Que faturou algo em torno de 1,7 milhões de dólares Ou 3,9 milhões de reais É muito dinheiro mesmo, né? Então é isso, pessoal O recado é pra você que é jovem E aí, se você tem um sonho Corre atrás, moleque Corre atrás Porque, às vezes, você quer ser um youtuber, né? Os novos influenciadores digitais aí Que estão ganhando seu dinheiro Às vezes você quer ser um jogador aí de videogame, né? E também é possível Você pode também ser um professor Por que não, né? Um professor por EAD Você pode também trabalhar em home office, né? Via internet Enfim, a gente tem que estar de olho, né, pessoal? Nas novas tendências Afinal, a tecnologia tá chegando aí E a gente tem que estar sempre antenado Aí você fala Ah, Léo, mas o que isso tem a ver com contabilidade? Tem tudo a ver, né? A contabilidade, antes, ela era tradicional, né? Ainda existe Mas o modelo online está chegando E a gente tem que ver a inteligência artificial atuando Temos que estar ligado às novas tendências Assim como esses jogadores que estão ligados às novas tendências Começaram uma brincadeira Mas depois fizeram disso a sua profissão A gente também tem que estar atento ao novo cenário aí, né? Porque o mundo está mudando muito rápido Então, em qualquer profissão A gente tem que estar atento ao novo cenário aí Assim como os jogadores de videogame hoje são profissionais Por que não? Às vezes aquela que a gente leva com brincadeira Também não pode ser uma profissão, né? Ou então a gente mudar Se antenar às novas tendências E se antecipar ao novo mercado Preste atenção nisso aí Então é isso O recado é esse, pessoal Muito obrigado a quem assistiu o vídeo Deixe a sua opinião aí O que você acha sobre os eSports O que você acha sobre a nova tecnologia que está chegando aí E o que você acha dessa economia milionária aí Que é movimentada pelos games Por essa indústria do entretenimento Muito obrigado nos comentários aí Até a próxima Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo Eu vou deixar um link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades E muito mais É lá no canal Leo Tira Do lado direito do vídeo Eu vou deixar um link Para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior O link para você poder inscrever-se Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera Vocês que estão aí procurando um automóvel Quer economizar dinheiro Para poder comprar aquele carro dos sonhos Conheça lá o canal Opinião Sincera Tudo sobre automobilismo Bom pessoal Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois se não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades Sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros Que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que somos engenheiros